Na manhã desta quinta-feira, mães de assistidos da APAI de Caratinga realizaram a manifestação na Praça Cesar Alvim, no centro da cidade, em razão da suspensão do transporte para as oficinas oferecidas pela entidade. Segundo as mães, o transporte está suspenso desde o dia 29 de abril, o que está inviabilizando a presença dos assistidos nas oficinas. Não foi muitas claras. Simplesmente falou que não ia dar para pegá-la mais. Então, como no dia que eu cheguei em casa e avisei para ela que não ia estar dando mais para levá-la, eu tive que parar com ela lá na UPA, porque ela ficou muito nervosa. Aí o pai dela vindo naquela situação, ele pega ela sete horas, desce com ela, leva lá, depois vai para o serviço, e depois, às 11h30, tem que estar lá na porta de novo para poder pegar ela, para poder levar para casa. E lá no nosso bairro, infelizmente, nós não temos mais circular. Enquanto nós tivemos, enquanto eu tive a circular para andar com elas, eu dei conta, sabe? Mas aí, no momento que a circular acabou, e eles prometeram para nós que ia pegar minha filha lá na porta, aí eu fiquei muito até satisfeita com a situação, porque ela não ia estar perdendo. Porque ela ama aquele lugar, porque aquele lugar ali é a vida deles, né? Dos nossos filhos. Eu acho que o único lugar que nós temos para deixar nossos filhos é ali. Eu não tenho outra alternativa, né? Então, está sendo muito difícil. Essa opção, sim, da gente estar deixando ele na rua principal, né? Mas só que como que nós vamos deixar um filho especial, né? Ou então ali perto da padaria, lugar que desce. Mas como é que eu vou descer lá do conjunto com ela e esperar o carro, né? No caso, seria eu, porque meu marido não tem tempo para isso. E depois voltar para buscá-lo, ela não pode pegar sol, é aquela branquinha que está ali, ela não pode pegar sol. Dia 24 de abril foi feita uma reunião com nós, pais da oficina, falando que a partir do dia 29 de abril, o transporte estaria cortado. Porque a prefeitura cortou a verba e o teleapai não daria para suprir a necessidade do transporte dos meninos de Caratinga e da oficina. E queria manter somente os meninos da educação. Ou seja, a vã passa lá na minha porta, pega o meu vizinho do lado, que é a educação, mas se não tiver vaga para levar o meu filho, que é da oficina, o meu filho não vai. Aí com isso, nossos filhos, a maioria dos meninos estão em casa, sem ter condição de dar continuidade ao estudo, porque não tem condição de estar chegando na APAI. O presidente da APAI, Luiz Henrique Bintecur, conversou com a imprensa e explicou que realmente foi suspenso o transporte das oficinas. Ele destacou que não se trata de transporte escolar, que é obrigatório e recebe verba do Fundeb para tanto. As oficinas são atividades complementares no contraturno da escola, que segundo ele, é um benefício custeado com o recurso do teleapai e de pais que têm interesse em ajudar. A prefeitura, nós temos a demanda da educação, que é suprida, nós temos a demanda da saúde, que está sendo negociada com o secretário de saúde, com o prefeito. E essa demanda aí, é uma demanda que surgiu do deputado Eduardo Barbosa, há uns 15 anos mais ou menos, falou, vamos fazer isso, vamos dar uma dignidade, vamos fazer isso, isso e isso. E vamos bancando que uma hora o poder público vai ter empatia com a causa e vai resolver. Graças a Deus, o governo do estado tem preocupado com essa situação. Nós temos contato direto com o chefe da Casa Civil, o Marcelo Aro, que é sensível à nossa causa, é um lutador, é um batalhador pelas causas de pessoas com deficiência. Ele tem uma filha que é deficiente, então é uma pessoa sensível e que tem nos dado apoio, mas o apoio por enquanto está sendo verbal, está sendo um apoio moral e apoio financeiro. Está chegando ainda, vai chegar, eu tenho certeza que vai chegar, nesse governo ainda do Zema vai ter isso aí, mas a gente tem que aguardar essa situação resolver. E o que eu peço é o seguinte aos pais, se tem interesse em deixar conosco na APAE lá, vamos fazer o que foi proposto, vamos levar lá para a porta da APAE e nós vamos fazer o transporte. Porque nós queremos vocês lá, vocês são motivo da existência da APAE. E não quero assim, que fique magoado porque a gente está fazendo isso, porque a gente está fazendo dentro das nossas possibilidades. A APAE é uma instituição privada que cuida de assuntos que seriam do governo municipal, estadual e federal e nós abraçamos a causa e fazemos isso com muito louvor, com muita capacidade técnica, capacidade de espaço, de profissionais para fazerem. Mas aí a gente tem tudo, tem limite, não adianta a gente querer fazer, porque se não tem condição, não tem jeito de fazer, todo mundo tem que dar parcela de contribuição. Luiz Henrique destacou ainda que foi feita uma proposta para as mães, de pegar os assistidos na porta da APAE da rua Raul Soares para levá-los para as oficinas. Segundo ele, no momento, esta seria a única solução viável para o impasse. Nós oferecemos o transporte da seguinte forma, nós faríamos o transporte escolar, que é a nossa obrigação, e depois nós faríamos o transporte das oficinas, pegando na porta da APAE da rua Raul Soares. Aí cada uma tem um problema para resolver antes de levar o filho. Eu tomo conta da minha mãe, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer isso. Então querem que a APAE busque em casa. Se buscar em casa, vai ser o tempo de colocar os meninos no ônibus, chegar na APAE, virar de novo e voltar com eles. Não dá tempo, não existe tempo hábil para buscar em casa e levar de novo lá para participar das oficinas e aí já chegaria no horário de voltar. Não dá tempo hábil para participar.